Fala galera, pra quem ainda não me conhece eu sou o Gui e nesse vídeo vou mostrar como derrotar o Urso Negro. Mas atenção pessoal, não vou fazer como eu que esqueci um equipamento importante que faz toda a diferença nesse combate. É isso que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês não cometer o mesmo erro que eu. Apesar que eu acabei derrotando, mas foi bem mais difícil e eu quero facilitar a vida de vocês. Pra isso, o que vocês vão precisar? No jogo vocês sabem que no capítulo 1 a gente tem 3 sinos grandes que ele pode tocar, né? E tocando os 3 sinos vai abrir um santuário pra gente liberar esse manto anti-chamas. E pra conseguir esse manto anti-chamas basta derrotar esse ancião que é bem tranquilo, viu? Ele é mais fácil do que aquela assombração perambulante, né? Que é parecida com ele que a gente enfrenta antes, né? Ou não, já que não é obrigatório, não sei se vocês enfrentaram. Mas o ancião Jiyun-Chi é bem tranquilo. E aí você derrotando você já consegue esse manto. Vou compartilhar também a minha build. Eu usei o espírito ali do lobo assassino. Esses equipamentos que eu tô mostrando pra vocês. O jarro de água e as contas olho de gato. E também aí as minhas habilidades que eu liberei, né? Incluindo o passo fugaz, o imobilizar. E focando aí na postura esmagadora e no vigor, pessoal. Evoluindo sempre as faíscas, priorizando o vigor. Essa é uma grande dica. Então vamos pra luta que é o que interessa. E se eu te ajudar com esse guia, agradeço deixar aquele like. É de graça e ajuda muito pra gente continuar trazendo mais dicas pra vocês. Então comecei aí com a corrida carregando, né? Um golpe forte. E logo em seguida lanço a imobilização. Um ataque forte. E chamo a magia das marés vermelhas. Que já ajuda aí a dar um bom dano pra ele. E agora começando bem, não pegando nenhum golpe, né? Como vocês podem ver, zero dano do nosso macaco. E aí o que acontece? Como eu falei, o que eu não tinha, que é o manto. Ele vai ajudar muito na segunda metade do combate. Isso porque no início do combate ele ainda não tá com o elemento de fogo ativo, né? E depois quando ele ativa, é nessa hora que o manto anti-chamas iria nos ajudar a pegar menos dano. E aí pessoal, é só ficar atento aí, bem atento com o timing das esquivas, né? Pra você ir se esquivando. Porque realmente o dano é pesado aí desse urso. E aí tendo esse cuidado com a esquiva. E sempre tentando manter a calma, né? Que é o principal. A gente vai tendo uma boa vantagem, né? O jogo tende a te pigar, é tipo um jogo que é desafiador, né? É importante manter a calma, respirar. Se tiver uma sequência também enfrentando que não tá conseguindo, dá uma paradinha. Dá uma relaxada e volta, né? Tenta usar esse vídeo aqui como guia. Eu espero realmente, em coração, ajudar vocês. Eu tô com uma playlist, inclusive, galera, com mais dicas, tá? Do Black Myth e o Kong. Se quiserem, pode dar aquela conferida aí depois. Tem outros chefes e outras dicas aí do jogo que eu vou ficar colocando aqui no canal pra você. E aí nessa segunda parte, com o elemento do fogo já aí ativo, é que o urso negro realmente fica mais apelão. Então é importante até esse momento não pegar golpe, né? Nesse momento que ele fica invisível, ficar bem atento na hora que brilha, né? Aquele tonto, que é o momento ali da esquiva. Vocês viram aí que quando eu tava sem o manto, eu peguei um dano muito grande. Quase que eu tinha que morrer, na realidade. Mas por um peidinho antivivivo na luta. E ainda tinha o parquete poronga, né? Quase que eu tinha usado. Deu pra continuar então aí a estratégia esquivando. E aproveitando os momentos pra poder usar o porongo. Carregou novamente aí o espírito do lobo assassino. Dei mais um dano dele. Mais outro momento ali pra recompor com o porongo. Meu life todo cheio. Dá uma certa tranquilidade maior. Reta final do combate. Vamos mantendo a calma. Uma sequência de golpes. Ele vem com a apelação dele. Me esquivando. E aí quando ele dá a brecha, a gente vai pra cima. E dá o golpe. Sem gananciar, né? Quando entra o golpe forte, a vantagem é que desequilibra ele. E aí eu concentrei, ó. Um foco. Ele ficou atordoado. E aí foi só acabar de eliminar. Galera, até o próximo vídeo. Saldem paz pra todo mundo. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.